Queridos amigos e irmãos, na próxima semana começa a quaresma e a campanha da fraternidade. Como vocês já devem ter ouvido, o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e superação da violência. Este é o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2018, como sempre promovido pela nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A temática propõe uma reflexão e ação que, em primeiro lugar, visa superar a violência, superar o desarmamento. Do ponto de vista do desarme internacional e de cada nação em particular, é bom aqui lembrar a Constituição Pastoral do Conselho Vaticano II, a Gaudium et Spes. Diz assim, A paz não é ausência de guerra, nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças adversas, nem resulta de uma dominação despótica. Com toda a exatidão e propriedade, ela é chamada obra da justiça. É um fruto da ordem que o Divino Criador estabeleceu para a sociedade humana e que deve ser realizada pelos homens sempre anelantes por uma mais perfeita justiça. O desenvolvimento é um novo nome da paz, dizia, ainda mais de 50 anos atrás, o então Papa Paulo VI, na carta encíclica Populorum Progressio. Mas existem outros tipos de tensões e conflitos que utilizam outros tipos de armas. Isso na prática política, incluindo os três poderes, executivos, legislativos e judiciários. Nas relações dentro das igrejas, sem esquecer as nossas dioceses, paróquias e comunidades, bem como nas pastorais sociais e movimentos religiosos. Há tensões e conflitos na sociedade civil em geral, em particular nas relações trabalhistas dentro das empresas, nas relações de poder, nas relações de poder, nos movimentos e organizações de base, nas ONGs em geral, como também no ambiente familiar, nas decisões políticas e econômicas e nas redes sociais da internet. Trata-se de uma multiplicidade de armas, armas que podem ser olhares oblíquos ou gestos suspeitos, silêncios, palavras ou frases, riqueza e poder, influência ou assédio moral e sexual, grito, pressão ou difamação, mentiras, meias-verdades ou disputa por cargos, enfim, uma série de outras atitudes obscuras, tortuosas e que destilam veneno. A pergunta é como desarmar-se em nossas relações. Ao invés de concentrar a palavra e o poder, por exemplo, como distribuir a ambos por todos os participantes? Como partilhar decisões, programas, projetos e metas e todos os seus processos de realização? Em lugar de fechar e cercar o espaço político e de ação social, como uma espécie de propriedade privada, excluindo assim novos sujeitos, como abri-lo a horizonte mais largos, para que todos possam ser protagonistas das ações conjuntas. Cabe aqui o poema da humildade, extraído pela carta de São Paulo aos filipenses. Jesus Cristo tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A ação social, pastoral ou política, deveria ter no serviço sua absoluta primazia. Lê-se ainda no Evangelho, O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Um desarmamento verdadeiro passa necessariamente por uma atitude de nudez, a qual em lugar de perder ou rebaixar a própria dignidade, a eleva e planifica através do serviço de justiça e solidariedade na construção do bem comum ou do reino de Deus. Na vida interpessoal, familiar ou comunitária, porém, o desarmamento comporta uma série de exigências mais próximas ao cotidiano e mais íntimas. Por isso, a mesma campanha da fraternidade escolheu como lema a frase Em Cristo somos todos irmãos. Desarmar-se, nesta perspectiva, significa muito mais do que simplesmente abdicar das armas. Representa, antes de tudo, um desnudar-se, como já vimos na carta aos filipenses. Desnudamento que encontramos simbolizado na ordem recebida por Moisés ao encontrar-se com Deus no episódio da sarça ardente. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é um lugar sagrado. Tirar as sandálias? Desfazer-se das próprias seguranças? Despir-se do escudo que nos protege, para que o Espírito da Palavra de Deus possa agir em mim e, através de mim, tragi-lo em nós. Na prática, isso quer dizer estar dispostos a desfazer-nos do sentimento possessivo em relação a títulos, coisas, dinheiro ou pessoas. Nas relações humanas e nas relações com a natureza e com o mundo, muitas vezes prevalece a tomada de posse obsessiva, doentia ou até mesmo patológica. À medida que a pessoa acumula, agarra-se com unhas e dentes àquilo que tem e tomou o que conquistou ao longo da vida. Semelhante obsessão desencadeia uma dupla reação. Por parte dos demais, engendra a cobiça, a inveja, o ciúme e a vontade de apropriar-se. O dono dos bens, por sua vez, não hesitará em fazer uso da força para defender sua propriedade. Toda posse ou propriedade, de resto, requer cercas, muros, sistemas de segurança. Desta forma, ativa-se o círculo vicioso da violência. Esta costuma ser uma semente voraz e veloz. Nasce e cresce rapidamente, interpondo-se entre os seres humanos para convertê-los em adversários ou inimigos. Rompe-se com a fraternidade. Daí, ao conflito aberto e armado, resta apenas um passo. A maneira como nos relacionamos com as coisas, com o poder e com o sucesso, determina igualmente a relação com as pessoas que nos cercam. Onde é mais forte a possessão, estará mais próximo o desencontro e a guerra. Quem muito tem, deve armar-se para defender o que possui, atraindo sempre a ambição alheia. Ao contrário, quem sabe usar as coisas predominantemente como meio para o bem comum? Nada possui em definitivo como o seu e, por isso, nada teme. Desarmar-se e desnudar-se, numa palavra, é livrar-se de um peso e de uma ameaça. Impedir uma possível agressão. O melhor, fechar o horizonte ao circuito de ação-reação próprio da violência, superando-a antes mesmo que seja desencadeada. O desarmamento acaba sendo o primeiro passo para interromper a cadeia da recíproca hostilidade. Arma chama arma. Vingança chama vingança. Violência chama violência, como lembra o Papa Francisco. Renunciar a tudo isso é reencontrar a alegria evangélica de que, em Cristo, somos todos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.